Presidente Partido Democrático Mariano Asanami Sabino hathou declaração neba ZMN e a sede Partido Democrático Colmeira Dili, sábado semana. Mariano Asanami Sabino hathetem, se cidadão ruma makhalo manifestação ou halopetição nenu dar direito ida, maivela belelori Partido Democrático nianaran. Primeiro, pedir respeito para cidadão roto-roto e a direito constitucional para atu-hato petição a atu-halo demonstração nê direito constitucional. Pedir respeito é dané. Mariano Asanami Sabino hathetem, mas pedir no dar partido lá orienta ba ninha militantes ca ou organiza para no dar partido organiza para emato-tum ba demonstração. Mas ema ideidek e a liberdade constitucional bel roninanaran rassi, bel rato petição ga ou demonstração. Tamo pedir harêkata a situação nê beke difícil, já o outro tem que na fatim esforço para a for esperança na fatim para o povo ida né, lá o bauin e a situação covid-19. Antes de arcebispo, a arquidiocese metropolitana dele, Dom Virzilio do Carmo da Silva, Sdb Rezeite Informação, nebefossai e a público cata, igreja atu colabora o grupo balum atu-halo manifestação rassou do Estado. Celestina Teles, Anisetu Leite, Ziemen.